A TV Rio Garças começa hoje uma série de entrevistas na Escola Estadual Deputado Oscar Soares, o Colégio Agrícola, para que nós possamos conhecer juntos um pouco mais do colégio. Aqui ao meu lado está a professora Tatiane, que vai contar pra gente. Hoje nós vamos conhecer qual o primeiro espaço, professora? Bom dia, tudo bem? Então, hoje nós vamos conhecer o setor do galinheiro, né? Está aqui nossos dois alunos também do segundo ano, que vão mostrar quais são os processos realizados, né? Todos os dias, e é isso. Vamos lá? Vamos. A gente coleta os ovos, a gente chega aqui cedo e coleta os ovos. Aí aqui a gente limpa os ovos, tudinho. Ali, aqui a ração, sabe? A gente guarda a ração aqui também. Aí ali é um, os bebedouros, que a gente crocou uma cama de galinha, e ali está os bebedouros. Nessa baia, a cama estava muito suja, porque ela estava dos anos passados. Aí nós fizemos a remoção dos bebedouros, dos comedouros, dos galinheiros. Tiramos aquela cama velha, lavamos tudo com água, bebedouros, comedouros, chão. Depois nós veio com detergente, esfregou, enxagou de novo, veio com iodo, deu outro esfregado e deixou secar aqui. A lavagem com iodo nós fazemos para desinfetar aqui a baia das galinhas, porque fica muito inseto, muitas bactérias. A escola é composta por grupos de campo, então cada setor tem os seus líderes. Eles vêm, fazem a coleta desses ovos, fazem a limpeza e sobem com esses ovos. São sete pessoas aqui. Então eu fiquei responsável por limpar os ninhos, retirar todas as fezes, trocar os ninhos, porque é necessário fazer essa troca por causa de ovos quebrados. Além disso, colocar alimento para as galinhas nos comedouros, lavar os bebedouros, que é realizado todos os dias. A gente faz essa lavagem do bebedouro também com iodo, porque ele é bactericida, fulgicida e viricida. Então ele auxilia a não proliferar bactérias nem a qualquer tipo de doença. Além disso, fizemos também a reforma de todo o galinheiro. Os alunos trocaram todas as telas do galinheiro, reformaram os ninhos, colocaram aqui para as galinhas subirem. E além disso, trocamos os bebedouros e os comedouros todos novos. E o principal intuito é a saúde e bem-estar desses animais. Conseguimos fazer também ali fora, buslotes para cada baia. Então as galinhas têm acesso à terra, à alimentação ali fora. Plantou bananeiras também no fundo do galinheiro, porque a folha da bananeira serve como vermífugo natural para essas galinhas. Então já é um auxílio. E elas tendo também esse contato com a terra, conseguem adquirir ferro e as vitaminas, que somente com a alimentação e com as vitaminas que a gente faz, a gente faz também a aplicação de cálcio, talvez não consiga suprir toda essa necessidade. É importante a gente focar mais uma vez nesse cuidado com os animais. Hoje nós estamos conhecendo o galinheiro, tem todo esse cuidado aqui na escola. Sim, eu falo sempre para os meus alunos, né, sobre o bem-estar animal. Então até a forma que eles pegam essas galinhas, então assim, eles já têm um cuidado já totalmente diferente, né, que às vezes vem, é acostumado a lidar de um jeito lá fora, mas aqui eu falo, vocês têm que aprender aqui a forma correta para vocês levarem para a casa de vocês todo o conhecimento, né, suficiente, necessário. Na troca de cama do galinheiro, o material retirado é utilizado nas plantações do colégio, o que faz parte do ensino da escola. Os resíduos que é tirado da cama de frango, ele tem que ter uma destinação correta para não ter uma contaminação do solo. Então esse resíduo, primeiramente, a gente deixa num espaço para ter uma fermentação, caso que junto lá com as camas de frango tem alguns resíduos que sobram das rações dela, que caem no chão pela alimentação das galinhas. Então vem para um espaço adequado para ter essa fermentação e depois ter uma destinação agroecológica nas nossas plantas. Conhecer as técnicas agrícolas somam ao aprendizado dos alunos e os deixam preparados para se tornarem técnicos agrícolas. A professora Tatiana mesmo sabe, toda vez que vai fazer o grupo de trabalho, ela sempre pega eu e o Carlos Henrique e joga para o galinheiro, porque ela sabe que nós gostamos de mexer aqui embaixo. Isso daí vai para a vida toda, né, você vai aprendendo cada vez mais. Igual eu mesmo fui criado na roça, esse trem mesmo. Aqui foi praticamente uma porta aberta, sabe. Então aprendendo, é grande experiência. Então aprendendo, é grande experiência. Então aprendendo, é grande experiência. Então aprendendo, é grande experiência.